Começando mais um vídeo do canal Aquila Nolasco, e é o seguinte, hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, eu decidi reagir aos comentários dos haters, sim, decidi reagir aos comentários dos haters que estão me criticando no Facebook. Pra quem não sabe, eu ando meio sumido do canal, mas tenho postado, tenho sido muito ativo em todas as minhas outras redes sociais, principalmente o Facebook, tô postando lá todo dia, às vezes duas vezes por dia, e tem uns vídeos que estão pegando muitas visualizações, mas por quê? Por causa das feminazes, por causa das feministas, as mulheres tão querendo me comer, tão querendo me matar, nos comentários, tá ligado? Essa é a ideia. Então é o seguinte, hoje a gente vai começar esse quadro, mas eu tenho hoje aqui como convidado dois comentaristas, tá ligado? O meu camarada Otaku e o meu camarada Mr. Ramos. Olha os caras aí, Zé. Fala comigo, Zé. Dá o salve, Zé. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve, Zé. Que voz é essa, é isso. Sério doido, eu tô com a touquinha aqui, mó zoada. Vamos lá, rapaziada. Eu tenho que fazer voz grossa, Zé, pra não saber quem a gente é, tá ligado? De rocha, mano. Aí, ó, seguinte, hein? Eu vou... Não, mano, lançar uma touquinha aqui, mó zoada, Zé. Essa touquinha aqui é dos deuses, dos tempos antigos. É de 2012, Zé. De rocha, 2014. Nem 2012, Zé, Zé, 12. Ó, vamos lá, então, hein? Primeiro vídeozão. Vamos pegar aqui os vídeos mais visualizados, vamos começar aqui da japonesa, tá ligado, Zé? Vamos começar com a Taku Sunavara, tá ligado, Zé? Depois eu vou pedir o editor pra colocar o funk da Taku Sunavara aí, Zé. Funk da Furacão 2000. O meu editor sou eu, Zé. Vamos lá, Zé. Primeiro vamos assistir o vídeo, né? A Diana ficou impressionada. Demorou, Matt Fischer. Ih, a gente não escuta não, mas pelo menos tem a legenda aí. Olha só o que ela veio pedir pra mim. Pra quem não sabe, eu trabalho com a internet e pra mim fica muito fácil morar em diferentes países. O bom é que eu posso morar, me relacionar com as pessoas, curtir, viajar e viver uma vida saudável, sim? Que isso, Zé? Que voz é essa aqui, Zé? Parece que eu tomou um gole, Zé. Minha voz tá rocaça, Zé. O que tá acontecendo, meu camarada? Sou o apartamento e decidiu convidar a minha gringa sul-coreana, minha amiga. Sul-coreana, Zé. Ela só amiga, Zé. Só amizade, só amizade, camarada. Normalmente a gringa asiática, ela já é uma mulher que é muito mais fácil de agradar. Ô, que vídeo grande, Zé. Coisa simples. O vídeo é grande, hein, mano? Essa gringa, ela ficou doida com os meus músculos. E ela pediu... Ó, enfim, Zé. Vou deixar o vídeo aí, Zé, na descrição, tá ligado? Se você quiser, você vai lá e assiste, Zé. Dá uma moral pra nós lá. O mais importante, Zé, são os comentários, tá ligado? Vamos aqui na sessão de comentário. Vamos ver de qual é que é aqui. Esse vídeo bateu 391 comentários. Vamos olhar o que a galera tá falando. O que é isso, Zé? O cara já manda aqui, ó. O que vem é comentário. O cara é estranho, Zé. Como assim, mano? Ó, o doidão já falou assim, ó. Tá com inveja, né? Fala sério, cara. Eu, hein? Af, Zé. Af... Quem que usa af, Zé? Quem que usa af, Zé? Ela tá em 2012. Ela parou em 2012, Zé. Que isso, mano? Af, Zé. Ó as ideias, mano. Vamos pegar aqui. Vamos pegar os comentários mais bombados, Zé. Aí, Zé. Esse Luan falou assim, ó. O mais mangoloide da net, Zé. Demorou, Zé. É nóis, velho. Essa é a ideia, Zé. Essa é a ideia. O que é isso aqui, Zé? Me perguntando que músculos e que exercícios. Muito zoeira esse cara. Tamo junto, Zé. Os memes é os mais doidos, Zé. Pô, os cara assistiu até o final, Zé. Pra perguntar cadê o resto. De rocha, mano. O cara curtiu mesmo, Zé. Edição do Mr. Ramos. Ó. A mulher falou assim, Sério, isso é constrangedor. Que vergonha. Mano. Essas mulheres pegam a viagem demais em mim, Zé. Você queria saber. Mãe, constrangedor. Essa foto, Zé. Você é doido. Essa foto dessa mulher aí, Zé. Que isso? Zé, me enfiu a cara no seu Lázaro, Zé. Que isso, Zé? Você é doido. Abafa a foto da mulher aí, Zé. Você tá tirando erro, Zé. Não, mano. A foto tá meio estranha mesmo. Aí, ó. O cara falou aqui, Zé. O cara já lançou, Zé. Você queria estar no lugar dela, Zé. As ideias, mano. Ó. Isabela falou. Achei que... Achei que tinha sido a única a pensar nisso, mano. A lá do Kid Lázaro, Zé. A foto do Kid Lázaro. Que isso, mano? As ideias, Zé. Kid Abelha. O título deveria ser Negão dar uma lição na jala. Aí, mano. Os caras... O conselho é válido, hein, mano? Tem que seguir o conselho dos caras. Negão maceta asiática interracial, Zé. Que isso. Os caras tão muito no XV. Se sair um filho aí desse casal, vai sair um avatar zaroiu, Zé. Nó, mano. Nó, Zé. Aí você machucou meu sentimento, meu camaradinha. Meu camarada. Aí você me machucou, Zé. Fala aí, ô otaku, Zé. Ó o otaku aqui, Zé. Não é igualzinho o otaku, Zé. Ó o otaku, fala aí. Ele é lígina, Zé. Parece uma perna de barata, Zé. Que isso, Zé. Os comentários são mais fodas, mano. Essa gringa foi comida. Tenho certeza. Como assim, mano? Como que você tem certeza, Zé? Como que você tem certeza aí? Tomou cartão amarelo, Zé. Tomou cartão amarelo, Zé. Muito aleatório, velho. Ó, muito aleatório. Ó, esse aqui é bom. Comentário bom, ó. Gosto, Zé. Ó, já manda usar um Academy pra aquele Yuri Bianchi ali, Zé. Cadê? Se fosse venda de curso, eu comprava só por ser esse vídeo. Manda agora, Zé. Sem problemas. Tá aqui em cima, aqui, ó. Manda agora, aqui, ó. Venda de cursos. Já mandei. Pronto. Já mandei isso aí, Zé. Já vamos mandar agora pra ele aqui, ó. Não pega nada, meu parceiro. Seu pedido será atendido com exatidade. Uai, cadê ele? Aqui embaixo, aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Teve nove curtidas ainda. Aí, já era, mano. Já era, demorou. Eu, geralmente, pulo essa parte do vídeo. Não entendi esse comentário, mano. Não entendi. É porque, tipo assim... Pô, mas agora se explicar não vai ter mais graça. Mas, tipo assim... O cara, tipo... Normalmente, cara, deve assistir pornô. Aí, ele curte... Ele, tipo... Fica nessa parte, tá ligado? Mas, é. Tem o ruim. Ah, mano. Nossa, eu tô muito... Tô muito juninho, Zé. O Otaku tá alterado, Zé, no assunto, Zé. Ó o cara escreveu um texto aqui, ó. Cheio de invejoso nos comentários. Pelo fato do cara ser negro e não ser tão bonito. Aí, você tá me tirando eu, Zé. Você tá vendo eu na câmera aqui, Zé? Tá ligado, Zé? Você tá vendo eu não? Calma aí. Tô até tirando o microfone do meu rosto aqui. Ô, irmão. Olha aqui pra mim, Zé. Você tá falando que eu não sou bonito, Zé? Você é doido demais, Zé? Meus dentes é certinho, Zé, ó. Tem um buraco preto no meu dente aqui, ó. Mas tá suave, Zé. Se você olhar de frente aqui, não dá nada, meu parceiro. Eu sou bonito demais. Você é doido? Eu sou bonito demais, meu camarada. Vamos ler. Pelo fato de o cara ser negro e não ser tão bonito e tá com várias minas gatas. Irmão, não tem como você estar com minas gatas se você não for bonito, Zé. Um pouco bonito você tem que ser, Zé. Um pouco bonito você tem que ser, Zé. Aliás, depende, né, mano? Tem uns casos aí que... Enfim. Alguns recalcados aqui, põem defeitos, se negam a acreditar no sucesso do cara. A maioria, a maioria dos pelas aqui são muito tóxicos. Isso é verdade, mano. Dos pelas. Dos pelas. Dos pelas. E o que de bengalas, Zé? Vamos o que interessa. Passou o que de bengala nelas? Como assim, mano? Baita pacote. Baita pacote. Esse cara tá de olho no pacote. As ideias do cara, mano. Não consigo ter pensamentos puros olhando essas sul-coreanas, Zé. As ideias, mano. Vida boa e fácil, Zé. Oi, que muito comentário. Que muito comentário, mano. Não vai dar pra ler todos. Não vai dar pra ler todos. E nós vamos ter que... Ó, aqui, ó. Ó, vamos lá, Zé. Vamos lá, vamos ler esse textão aqui. Eu gosto é dos textão, Zé. Eu gosto é dos textão, tá ligado? Corpo. Oi. De novo. Cara, Zé. É o mesmo, cara? É o mesmo, cara, Zé. É o mesmo, cara, Zé. É o mesmo sobrenome da mina. Deve ser da mesma família, Zé. Não, mentira, Zé. É o mesmo cara, Zé. É, pô. Fabi lá pra você ver o nome do sobrenome da mina. É o mesmo. É bicho também. Não, mentira, Zé. Não tem como, não. Ô, mano. Muito comentário, velho. Como assim, mano? Deixa eu ver o que ele escreveu, Giza. Corpo não é tudo coisa linda. Esse cara tem um canal no YouTube. Como você pode ver, ele é fluente no idioma. Ou seja, falar inglês, investir em conhecimento, abriu as portas para ele. Ficar só nessa de treinar e não correr atrás, estudar e trabalhar, etc. No máximo, vai pegar as minas daqui do Brasil e que, por sinal, são muito exigentes. As minas daqui não são difíceis, mas exigem que você demonstre ter alguma coisa. Um bom emprego, um carrinho popular. As gringas já não ligam tanto pra isso. Cara, esse é o melhor comentário, velho. O que vocês acham? De rocha, meu, Zé. Esse é o melhor comentário, mano. Eu curti, Zé. O que você acha aí, Otaku? Otaku dá a palavra, Zé. Homem experiente. Ô, Zé, eu acho que esse cara aí não tem experiência nenhuma pra falar isso aí, Zé. É a minha opinião. Mano, eu gostei desse início aqui, Zé, ó. Eu gostei desse início aqui. Eu acho que... Porque a maioria das pessoas vem criticar a questão de, tipo assim, mano. Às vezes a galera olha, assim, o meu estereotipo, né, mano. Ah, o marombeiro, pá. Falando tudo errado. Aí o cara já, tipo, já vem naquela crítica pesada, né. Óbvio que, né, mano, generalizar todas as mulheres brasileiras é meio pesado, né, mano. A gente não pode generalizar. De fato, vai ter mulher exigente e interesseira no mundo inteiro, galera. É isso que vocês precisam entender, tá ligado? A questão das gringas serem fáceis, não é que elas são fáceis. Isso é o princípio da escassez. Eu já fiz, inclusive, um vídeo sobre o Danbury's Arian e por que ele sempre tá circulado de mulheres ou faz festas com mais mulheres do que com homens. Porque esse é o princípio da escassez. Se você está em um ambiente com mais mulheres e você, a escassez, tem menos homens, você vai ter um número maior de mulher por cabeça, por homem, certo? Então, acaba que as mulheres têm que disputar por aquele homem que está ali. E como que isso aplica ao meu caso? Quando você vem, quando você vem pra fora do Brasil, você é a escassez, você é o exótico, você é o elemento especial no meio da multidão. Você é o brasileiro, mano. Você é o BR na gringa, você é o BR sagaz, tá ligado, Zé? Você é o otaku, você é o Mr. Ramos, mano, tá ligado, Zé? Você é o aclanolássico, entendeu? Você é você. Agora, quando você está no Brasil, você é mais do mesmo. Óbvio que em qualquer lugar do mundo, mano, em qualquer lugar do mundo, o cara que é mais bem-sucedido, o cara que destaca mais, ele de fato destaca mais por um motivo. E esse motivo pode ser vários. Ele pode ser um status, ele pode ser um bem material, ele pode ser uma aparência que chama mais atenção. O importante é você saber combinar tudo ali nas doses certas. E, obviamente, ter a personalidade, que não adianta você ter isso tudo aí, mano. Você vai chegar aqui e vai tomar pau na cara, tá ligado, Zé? Não é essa a ideia, não. Eu sou um cara muito carismático, gosto muito de conversar com as pessoas, presta atenção no que as pessoas falam, sou friendly, sou amigável. E isso também elas gostam, porque o gringo também é mais frio que o brasileiro. O brasileiro é aquela energia, aquele negócio todo. Enfim, já dei essa ideia aqui pra vocês várias vezes. A gente não pode generalizar. Óbvio que você aqui fora se torna um elemento mais especial pela sua nacionalidade, por você não ser daqui. Fechou, Mr. Ramos? BR na gringa. BR na gringa, né, Zé? Efeito BR na gringa. Demorou, meu camarada. Vamos ler outro vídeo aqui, Zé? Mas, ó, vou terminar esse vídeo aqui, rapaziada. E já pegando um hook aqui, já pegando um gancho do que o Emerson Bispo falou, é isso aí, rapaziada. Eu criei o meu status aqui na gringa por estudar, por trabalhar, por correr atrás das coisas. O inglês, ele é importantíssimo pra melhorar a sua comunicação e sua habilidade de conquista, de persuasão e poder assimilar as ideias aí com as pessoas e estar mais próximo das pessoas, criar laços, criar amizades e conexões, além de network. Beleza? Então, se você quer saber mais, já vou deixar o link. A gente, inclusive, tá abrindo vagas do curso de inglês aí. E oferta especial pra você entrar na Zion Academy e ter todo esse conhecimento e se preparar para o mundão, Zé? Pra conquistar o mundo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, todo mundo. O que vocês acham dos comentários que as pessoas estão deixando aqui? E vocês acham que gringas são melhores que brasileiras mesmo? Ou isso é um mito? O que vocês acham? Bota aí nos comentários. E eu vou estar respondendo os comentários do YouTube também nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Salve, salve, Otaku. Salve, salve, Mr. Ramos. Salve, 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 salve. Essa é a ideia. Essa é a ideia, Zé. Tamo junto, galera. Até a próxima. Minha vida presa na Matrix era frustrante, depressiva e endividada. Nascer pobre, feio e sem qualquer vantagem parece uma missão impossível. A única solução era hackear o sistema e se libertar. Uma revolução de corpo e mente. Entrar em lindagem máxima. Para não ser apenas mais um escravo da Matrix e viver uma vida medíocre. Refém do sistema. Eu desbloqueei o código e reprogramei a Matrix para alcançar os meus objetivos. Foi assim que aconteceu comigo e hoje chegou a sua vez. Hoje, você se desconecta da Matrix e cria um novo propósito para a sua vida em prol da realização dos seus sonhos. Pílula Vermelha ou Pílula? Agora que você já escolheu a Pílula Vermelha, o seu futuro está literalmente nas suas mãos. Bem-vindos a Zion Academy. A máquina do tempo que vai te desconectar da Matrix. Agora, você não é mais um escravo do sistema. Aqui você terá acesso ao conhecimento que liberta mentes brilhantes como a sua. Você terá a oportunidade de acessar os nossos melhores cursos como o curso Aprenda Inglês Sozinho, CSI, MDI e, além disso, o nosso mais novo lançamento, Inteligência Artificial Milionária. Além disso, ao entrar na Zion, você se torna parte de um grupo seleto e secreto de pessoas motivadas por um propósito maior. Uma oportunidade de você fazer networking com players do mundo inteiro. Melhor do que Netflix e com um custo-benefício excelente, aqui você terá acesso a diversos cursos, treinamentos, mentorias, grupos secretos, para você se desenvolver de maneira interdisciplinar em prol da sua liberdade intelectual, geográfica e financeira, principalmente financeira.